Boa tarde, imagens deste flagrante revelam a selvageria dos envolvidos na ocorrência da noite passada em Varginha. Um homem que estava depredando o carro do motorista inabilitado que causou o acidente, foi atacado por outro com uma voadora e aí foi pancadaria geral até a chegada da PM. Veja. As imagens mostram o momento em que o homem é agredido com um chute. Repare que ele tenta correr, mas acaba sendo atingido. As imagens mostram ainda o tumulto na rua e a chegada da polícia militar. No vídeo é possível ver também o rapaz que foi agredido no chão, dizendo que quebrou a perna. Aqui o cavalo quebrou. Quebrou. Mas ele... Aqui o cavalo quebrou. Quebrou. Solta a perna. Quebrou. Segundo a polícia, o homem é suspeito de ter danificado este carro com a ajuda de outras pessoas. O veículo teve o para-choque arrancado e um dos vidros quebrados. O homem ainda é suspeito de ter furtado um celular que estava dentro do automóvel. Toda essa confusão aconteceu depois de um acidente de trânsito aqui na praça do bairro Barcelona. Segundo a polícia, o motorista do carro depredado bateu em uma moto pilotada por uma mulher bem aqui nesta esquina. Segundo ela, o suspeito estava na contramão e esse teria sido o motivo do carro ser danificado por populares. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui na porta para ver, ela estava caída no chão e o pessoal estava quebrando o veículo do rapaz. E o rapaz logo tentou invadir, correr atrás do veículo e parar o veículo logo atrás da praça ali e segurar o veículo até a vinda da polícia. O rapaz agredido foi reconhecido pelo dono do carro. Ele foi encaminhado para o hospital com suspeita de fratura. A mulher que pilotava a moto teve ferimentos leves. Já o motorista do carro é inabilitado. No Vale do Aço, a polícia prendeu um suspeito de participar de um assalto em uma casa de Caratinga, em que os moradores, entre eles, duas idosas, deram uma surra nos ladrões com vassouradas. Toda a ação foi registrada por câmeras de circuito interno. Dario José Gonçalves foi detido suspeito de participar de um assalto no mês passado em uma casa no centro de Caratinga. A residência tinha câmeras de monitoramento que flagraram toda a ação. Segundo a polícia, o suspeito e um comparsa foram recebidos a vassouradas pelos moradores. Dario seria este homem que, sem querer, acaba deixando o rosto descoberto. Depois de levarem uma surra, os dois suspeitos quebraram a porta de vidro e fugiram, levando um cordão de uma das vítimas. As vítimas, elas reagiram ao assalto e aí entraram em luta corporal, o Dario e o outro indivíduo, eles estavam com a camisa tapando a cabeça, só que na luta corporal com as vítimas saiu a camisa. E no local, na residência, possui câmeras de segurança e com isso nós não tivemos dúvidas sobre a autoria desse crime. O suspeito não quis dar entrevista, mas negou o crime. Segundo o delegado, ele também teria envolvimento em outros roubos na região. O outro rapaz que aparece nas imagens com arma de fogo já foi identificado. Ele ainda está foragido. O Dario está envolvido em outros crimes, outros roubos na região, que está sob a apuração da polícia civil. Tanto ele quanto o outro indivíduo, que nós também temos a autoria definida, eles foram enquadrados no crime de roubo majorado, que tem uma pena aumentada pelo emprego de arma e também pelo concurso de pessoas que eles agiram conjuntamente para a prática do crime. E a polícia está atrás de uma quadrilha que assaltava carretas com combustível que saíam da refinaria Gabriel Passos em Betim. Nessa quinta, uma equipe da delegacia de furtos e roubos estourou uma oficina onde um veículo era descarregado. A carreta com 30 mil litros de óleo diesel foi encontrada numa oficina no bairro Citrolândia. O veículo havia sido roubado horas antes ao sair da refinaria Gabriel Passos, também em Betim. Foram apreendidos ainda documentos, placas, blocos de nota fiscal e selos que seriam usados para adulterar veículos. Segundo a polícia, o estabelecimento pertence a Agnaldo Bonifácio, de 38 anos, que está foragido. Nove pessoas que estavam na oficina foram levadas para a delegacia. A mulher do Agnaldo, que chama Júnia Ferreira da Silva Bonifácio, está conduzida na delegacia de polícia, pois faz parte do quadro societário da empresa. A suspeita é de que o combustível era usado para abastecer os nove caminhões de Agnaldo, que prestava serviço para mineradoras da região metropolitana. De acordo com as investigações, foram seis roubos só desde o dia 25 de dezembro, um prejuízo estimado de quase meio milhão de reais para as transportadoras. A abordagem é sempre feita, na maioria das vezes, por um carro de passeio, no qual o passageiro aborda com uma arma de grande poder bélico. O motorista é transferido para o carro de passeio. Um dos integrantes da quadrilha assume a condução do caminhão. O motorista é levado para o cativeiro, onde permanece em poder da quadrilha até o descarregamento do caminhão no local de destino. Ainda de acordo com o delegado, além dos suspeitos, pela receptação, a quadrilha responsável pelos roubos estava sendo monitorada há dois meses. Os integrantes já foram identificados e poderão ter a prisão decretada nos próximos dias. As investigações agora continuam para saber se há funcionários da Regap envolvidos no esquema, que poderiam facilitar informações para o roubo das cargas. Três cidades mineiras cancelaram o carnaval e outras 15, pelo menos, vão reduzir os gastos com a folia neste ano. Até mesmo as tradicionais festas de ouro preto e diamantina, com festas reconhecidas no país inteiro, terão as comemorações prejudicadas. No ano passado, a falta d'água que levou ao cancelamento do carnaval em 23 municípios. Neste ano, já cancelaram Cláudio, Formiga e Lavras. As prefeituras que vão reduzir os gastos e a folia são Abaeté, Arcos, Carmo da Mata, Diamantina, Iguatama e També do Mato Dentro, Mariana, Moema, Ouro Preto, Passatempo, Prado, Santo Antônio do Rio Abaixo, São João del Rei, Tiradentes e Visconde do Rio Branco. A prefeitura de Caeté anunciou que não vai dar dinheiro para o desfile de blocos, mas vai garantir o apoio logístico e a segurança se eles saírem às ruas. Em Cláudio, a decisão foi de antecipar a folia para um pré-carnaval nos dias 22 e 23 de janeiro, com investimento bem menor. Um homem de 75 anos foi agredido e teve o carro roubado por bandidos nesta segunda-feira no bairro Piratininga, em Belo Horizonte. Veja só as imagens registradas por uma câmera de vigilância. O homem para o carro do outro lado da rua, apaga os faróis, desce e atravessa para abrir o portão da garagem de casa. Dois garotos passam de bicicleta. Logo depois vêm os bandidos a pé. Eles abordam o idoso que reage. Os três entram em luta corporal. O senhor é derrubado e agredido com socos e pontapés. Os criminosos pegam a chave do carro dele, correm para o veículo e fogem. O idoso ainda consegue se levantar e vai em direção ao carro, mas apenas assiste a fuga sem poder fazer nada. E a família de um empresário da capital, que foi morto e teve o carro roubado, fez um protesto por justiça, depois da missa de sétimo dia dele nesta quinta. O veículo tomado do homem na saída de uma boate em Nova Lima não foi encontrado até hoje. Com carinho e muita saudade, parentes e amigos fizeram camisas com fotos do empresário. Nas costas, a letra de uma música descrevia toda a falta que ele faz. A igreja morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão e tem minha porta igual. Se eu estou na posição que eu estou hoje, no trabalho, ética, moral, eu devo muita coisa a ele. A missa de sétimo dia da morte de Marconi Sampaio, de 31 anos, reuniu muita gente. A igreja ficou cheia, mas o coração de Dona Eulália continuava vazio. Eu estou dormindo a poder de remédio, eu não estou conseguindo alimentar, eu estou morta por dentro. O empresário do ramo automotivo, que era solteiro e morava sozinho, foi encontrado morto depois de sair de uma festa na virada do ano, numa casa de shows na BR-040. Segundo a perícia, Marconi foi atropelado e arrastado cerca de 150 metros por um veículo. Porém, o carro dele e o celular foram roubados, o que pode abrir outras linhas de investigação. Mensagens debochadas foram enviadas do celular de Marconi pouco depois da morte dele. Quem enviou os recados também usou o perfil do empresário no Facebook, se passando por ele e escreveu expressões de baixo calão. A gente está sempre tendo em contato com os policiais investigativos. Com a força que os policiais estão nos dando, vai ser desvendada essa morte. Logo depois da missa, em sinal de protesto, parentes, amigos e conhecidos de Marconi vieram às ruas. Eles querem que o crime não caia no esquecimento e também tentam entender o que aconteceu com o empresário naquela noite de Réveillon. Durante a passeata, o pedido era um só. Bruno, que estava na mesma festa que Marconi, contou que o amigo não tinha desafetos e que não se envolveu em confusão durante o evento. Marconi era um cara muito tranquilo, um cara muito sereno. Da turma toda, dos amigos, ele era o mais sensato. E acredito que ele teria me falado se tivesse acontecido alguma coisa. E está sendo procurado pela polícia um dos autores de um crime contra um cadete da polícia militar que morreu baleado na madrugada dessa quinta-feira no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. Sete suspeitos de envolvimento nesse crime estão presos. O corpo do militar foi enterrado no fim da tarde de ontem no cemitério Parque da Colina, na capital. O corpo do cadete foi enterrado neste cemitério na região oeste da capital, com honras militares. Já Anderson de Souza Silva, de 29 anos, foi abordado por homens armados, quando chegava em casa na região nordeste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele reagiu e houve tiroteio. Um dos criminosos também morreu. A moto, usada pelos bandidos, levou a polícia a prender várias pessoas após rastreamento de pistas. As informações iniciais sobre o crime davam conta de uma tentativa de assalto. Mas agora, a polícia já trabalha também com outra hipótese, a de que o militar tenha sido alvo de uma execução planejada. Essa hipótese ganhou força depois que sete pessoas foram conduzidas para a delegacia e ouvidas. A PM descobriu que eles teriam envolvimento com uma quadrilha especializada no roubo de veículos. E agora, os militares da Rotam continuam a procurar pelo último suspeito, o homem apontado como o segundo executor do cadete, que faria parte dessa gangue. Os nomes dos detidos não foram divulgados. Um deles foi preso na zona rural de Ravena, após fugir de Belo Horizonte. Eles estão afirmando que o executor, o segundo executor, porque tem um que foi morto, ainda não foi preso. E que a participação deles seria uma coautoria. Já temos elementos que comprovam que a quadrilha era especializada nesse tipo de crime e existe uma co-participação de integrantes dessa quadrilha na morte do policial militar. A partir da segunda quinzena de fevereiro, alguns guardas municipais da capital já vão começar a andar armados pelas ruas da cidade. 99 agentes que foram aprovados em testes psicológicos vão começar agora um treinamento de 30 dias com aulas teóricas e práticas. É a última etapa para que eles possam portar as armas. Depois vai ser feita uma outra rodada de testes psicológicos com outros sem servidores. E de acordo com o comando da guarda, isso vai levar cerca de dois anos até que todos os 2.117 guardas estejam aptos a portar armas de fogo. Técnicos do Ibama detectaram uma mancha no mar do sul da Bahia, que acreditam ser a lama da barragem da Samarco, que rompeu em novembro e que está chegando ao arquipélago de Abrólios e a Trancoso. A mineradora foi notificada a iniciar a coleta de amostras na região e a fazer testes a partir de hoje para confirmar a origem desse material e apresentar os resultados em até 10 dias. O santuário de Abrólios, paraíso que atraiu até o famoso naturalista Charles Darwin, pode estar ameaçado. Nesta quinta, o Ibama identificou uma mancha no mar no sul do estado e na altura do arquipélago. A suspeita é de que seja a lama do desastre ambiental em Mariana. Pela forma que foi avistada nesse sobrevoo, e tudo indica que seja a própria mancha bastante diluída, que está se estendendo ao longo do litoral do Espírito Santo. A Samarco já foi notificada para fazer a coleta de amostras de água. O resultado vai mostrar se a mancha é de fato lama da empresa. Em 10 dias, será possível saber se a água foi contaminada por metais tóxicos, o que pode interditar o mar para banho. A presidente do Ibama criticou a empresa. Disse que ainda não foi apresentado um projeto com medidas a longo prazo, para amenizar o impacto do desastre ambiental. Vamos atuar de uma forma unificada para obrigar a empresa a sair dessa posição, de apenas responder às questões mais emergenciais, para uma visão mais abrangente. O presidente do Instituto Chico Mendes, que cuida do Parque Nacional de Abrólios, prevê impacto na fauna e na flora do arquipélago, caso a mancha seja lama. Esse sedimento causou provavelmente uma parte significativa da morte dos peixes ao longo do rio. Então ele provavelmente causará danos no funcionamento dos seres vivos. O Rio Doce deságua no mar no Espírito Santo. A mancha, vinda do desastre em Mariana, já ocupa uma área de mais de 6 mil quilômetros quadrados no litoral brasileiro. Quatro vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Em nota, Samarco diz que tem acompanhado o avanço dessa lama no mar e tem disponibilizado aeronaves para sobrevoos e imagens de satélite. Bom, só observar o desastre não basta. Tem que usar todos os recursos agora para conter o progresso dele e para reparar os danos já causados. Em Juiz de Fora, um adolescente que teria furtado um carro perdeu o controle na descida de uma rua e destruiu o veículo numa batida. O Chevette ficou todo destruído. O carro era dirigido por um adolescente de 14 anos. Os populares que fizeram lá o primeiro, vamos dizer assim, atendimento dele falou para a gente que ele já vinha descendo, o tratos da rua é bem íngreme, ele já vinha descendo em alta velocidade e aí perdeu o controle e colidiu com o aparelho. O SAMU também trabalhou no salvamento. O adolescente foi levado para o HPS. Quando a polícia chegou ao local do acidente, ainda não havia queixa de furto do veículo. No primeiro momento a gente consultou a placa do carro e não constava a queixa, não tinha queixa furto ainda não. Mais tarde, um homem que estava com o carro emprestado ligou para a polícia para denunciar o furto que aconteceu num bairro vizinho. Para a gente, ele falou que havia estacionado o carro há pouco tempo e já estava inclusive fazendo acionamento via 190 para fazer a queixa furto do veículo. Uma jovem de 22 anos foi executada no meio da rua, no bairro Parque São João, em Contagem, nessa quinta. Tsunamita Miguel Pereira dos Santos levou tiros no peito, nas costas, na cabeça, nos braços, nas pernas e na mão esquerda. O crime foi por volta de 10h40 da noite. A polícia ainda não tem informação do motivo da execução, mas o irmão da vítima chegou a comentar com vizinhos que ela estaria se relacionando com as pessoas erradas. Muito abalado, ele disse que havia avisado a irmã para tomar cuidado. Eu falei de ser ele. Eu falei de ser ele. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, publicou nessa quinta um decreto que regulamenta uma lei de 2011 proibindo o transporte clandestino irregular e que torna agora o aplicativo Uber ilegal na cidade. São considerados legais apenas os transportes coletivos, suplementares, colares, individual por táxi e o fretado, desde que autorizados pelo órgão público competente. Quem for flagrado praticando o transporte regular pode ser multado em R$ 1.500, ter o veículo apreendido por pelo menos 15 dias e ter que prestar depoimento na delegacia. A BH Trans vai auxiliar a Guarda Municipal na fiscalização pelas ruas da cidade e avenidas também. O prefeito ainda pode sancionar uma lei do ano passado de autoria do próprio executivo que pretende incorporar mão de obra exclusivamente de taxistas aos aplicativos de transporte em BH. O projeto prevê a liberação de 700 licenças para táxis de luxo com reconhecimento biométrico, máquinas para pagar com cartão e sistema de avaliação dos usuários. Tempo nublado no Noroeste, Norte e Triângulo. Nas outras regiões de Minas, o céu fica parcialmente nublado. Em todo o estado, há previsão de chuvas isoladas e na Grande BH podem vir acompanhadas de trovoadas durante o fim da tarde. A temperatura em Belo Horizonte chega aos 31 graus. 27 em Januária. Em Poços de Caldas, máxima de 29 graus. 26 em Araxá. E em Pouso Alegre, 30 graus. Imagem ao vivo do Alto da Serra do Curral. Belo Horizonte está com o tempo parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 22 graus. E a umidade relativa do ar está em 81%. A guerra contra o mosquito Aedes aegypti em Belo Horizonte foi intensificada depois da situação de emergência por infestação de dengue decretada no mês passado. Uma das ações é a aplicação de um inseticida que substitui aquele antigo carro do fumacê. Agentes de combate a endemias estiveram no bairro Boa Vista, na região leste da cidade. Os alvos foram principalmente as varandas e os quintais das casas. Os agentes de combate a endemias espalharam o produto químico conhecido como UBV por várias residências. Mas antes da aplicação, é preciso retirar os animais de estimação dos locais. O cheiro não agradou muito. Mas seu José Haroldo fez questão de abrir as portas e receber a equipe da prefeitura. A gente tem até medo, porque diz que o trem é meio bravo mesmo. Então, ninguém quer ficar doente, está doido. Segundo a Regional Leste, quem tiver lotes vagos ou áreas dentro de casa, com focos no mosquito e se negar a receber os agentes, pode ser notificado, em alguns casos até multado. Os trabalhos do bairro Boa Vista devem durar pelo menos dois dias. Houve a identificação de um aumento de casos nessa área, aumento de casos suspeitos de dengue nessa área, nesse final de semana. Então, com isso, a gente está concentrando esse trabalho aqui. A aplicação do produto é bem rápida, assim como a duração do inseticida. UBV age por, no máximo, dez minutos e mata apenas mosquitos adultos. Por isso, a prefeitura faz um alerta. É preciso continuar combatendo os focos do Aedes aegypti. Tirar os dez minutinhos por semana para cuidar, para catar a latinha que está no quintal, verificar a calha, verificar se a caixa d'água está bem vedada. Essas ações são fundamentais. E são ações que dependem de cada um de nós enquanto cidadão e não da prefeitura. No ano passado, cerca de 16 mil casos de dengue foram confirmados na capital. A prefeitura chegou a decretar situação de emergência por causa do índice de infestação do mosquito, que agora também transmite a febre chikungunya e o zika vírus. Todo mundo vai fazer o porquê, olhar o quintal, olhar as plantas, olhar os entulhos que tem no terreiro, porque poder ajudar, né? Todo mundo tem que cooperar. É o meio de eliminar e a gente precisa acabar com isso mesmo. Oportunidades de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. Duas vagas para cozinheiro de restaurante, salário de mil reais. Duas vagas para pedreiro de alvenaria, com salário de mil trezentos e cinquenta e cinco reais. Uma vaga para auxiliar de lavanderia, salário de mil e quatrocentos reais. Uma vaga para auxiliar de crédito, salário de mil seiscentos e doze reais. Outras vagas no site cine.com.br. Depois do intervalo, uma denúncia de venda pelo mercado central de um animal doente, infectado com uma virose que acabou morrendo. Aguarde para ver. Uma jornalista que comprou um cachorro no mercado central de BH denuncia que o bichinho já estava doente e morreu com uma virose que deveria ter sido prevenida com vacinação. Segundo ela, o vendedor tinha garantido que o animal era saudável e estava imunizado. Assim que chegou à casa de Thaís, Tostão, o cachorrinho da raça Bacê, já começou a dar os primeiros sinais de que estava doente. Não quis se alimentar, a gente ofereceu água, molhei o pãozinho no leite, oferecemos leite, ração nada, o cachorro não quis. Depois que foi comprado no mercado central, o cão viveu apenas sete dias. Cinco deles internado. Thaís gastou cerca de mil e quinhentos reais com o tratamento. Tostão foi diagnosticado com parvovirose, doença que mata 90% dos animais infectados. Segundo a jornalista, o comerciante entregou um documento dizendo que o cachorro estava vacinado e que se o cão apresentasse qualquer problema, ela poderia fazer uma troca. Eu não estava trocando uma roupa, comprando uma roupa, eu não quero trocar um produto. É um animal, a gente que gosta de animal, a gente toma amor pelo animal. A gente comprou sabendo que ele tinha sido vacinado, tomado a primeira vacina. De acordo com a veterinária, ele não tinha sido vacinado. Thaís procurou uma advogada e a situação já foi denunciada ao Ministério Público. A gente informou o maus tratos com o animal, informou o tipo de doença que ele tinha e pediu para a ação do Ministério Público para poder investigar a situação da irregularidade de venda de animais lá no mercado central. A Thaís já veio ao mercado central duas vezes na expectativa de receber os 250 reais que pagou pelo cachorro. Na primeira, o proprietário da loja disse que não tinha dinheiro. Na segunda tentativa, o comércio estava fechado. Agora, pela terceira vez, ela vai tentar encontrar o homem identificado apenas como o Marcelo. Com o celular, a jornalista registrou a pequena loja mais uma vez de portas fechadas. Falaram que ele sumiu, que ele fechou a loja. Eu até perguntei se não teria sido algum recesso, se ele estava de férias. Falaram que não, que ele realmente saiu daqui. Agora, é tentar encontrá-lo para ver se a gente consegue ter o meu dinheiro de volta, já que eu não posso ser meu cachorro. A superintendência do mercado central disse que o comerciante foi embora sem aviso. Ele era inquilino e o proprietário do box já foi notificado. Na próxima terça-feira, haverá uma reunião que vai definir ações a serem adotadas por quem vende animais lá. De acordo com a Prefeitura da capital, não há norma que determine fiscalização por parte da Vigilância Sanitária do Município no Mercado. Mas um projeto de lei específico deve ser encaminhado para a Câmara Municipal. Daqui a pouquinho tem sorteio aqui no Jornal da Alterosa, para você garantir um lugar num dos carnavais mais bacanas de Minas. E a folia dos ensaios de blocos em BH. Aguarde para ver. Hora da promoção no Jornal da Alterosa. Garanta o seu lugar e de um acompanhante em um dos carnavais mais animados de Minas. Ligue para 32090988, código 31, e concorra a pares de ingresso para o bloco premium que dá direito à entrada nos cinco dias do Carnaval de Abaité. Já estão confirmados os shows de Aline Rosa, Henrique Juliano, Wesley Safadão e Kit Ilusão. Não fique de fora dessa. Ligue agora e concorra ao par de ingressos. 32090988, código 31. Daqui a pouquinho a nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. Boa sorte para você. Por aqui o agito já começou, o carnaval é só na segunda semana de fevereiro, mas até lá tem muita animação e folia com o ensaio dos blocos de rua e festas na capital. A Praia da Estação, que está virando tradicional, abre a temporada amanhã na Praça da Estação, no centro da cidade. Também neste sábado, o bloco Baianas Osadas faz ensaio no Largo da Saideira, na Avenida Tichano Machado, bairro União, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo é a vez do bloco Ordinários ensaiar no mesmo local e horário. Na semana que vem será a vez dos percussionistas do Mamá na Vaca, unidos de samba do Queixinho e Tchanzinho, Zona Norte. Hoje ainda temos outras informações para você nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana.